Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino e estamos começando mais um programa Prosa, café e viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca, São Paulo. No programa de hoje, três duplão, como a gente está acostumado a dizer por aqui. Estou tendo o prazer de receber da cidade de Caconde, que já estiveram aqui no programa. Estou falando da dupla que canta bonito e vem cantar pra gente. Estou falando de Jefferson e Cauã. A outra atração, a segunda atração, Pratas da Casa, irmãos, irmãos que também estão fazendo bonito por onde quer que passa. Estou falando dos irmãos francanos Galante e Gustavo. E a terceira atração, dupla renomada, que eu estou tendo o prazer de receber aqui com essa formação pela primeira vez. Estou falando dos grandes Ronaldo Filho e João Carvalho. O programa está bom demais, imperdível. Já manda com o Alcafezinho, que já já a gente está de volta. Na hora de fazer a sua carteira de motorista, você precisa ter ao seu lado a experiência da Autoescola Mogiana. Aprenda a dirigir moto ou carro com aulas ministradas por professores capacitados e sintonizados com as rígidas leis do trânsito. Bons motoristas se formam na Autoescola Mogiana. Parcelamento em até dez vezes no cartão, cheque ou boleto. Rua General Carneiro quatrocentos e cinco. Fone três sete dois três dois três dois três ou nove 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 oito nove dois um dois dois. Um quarteirão abaixo do terminal de ônibus da estação. Autoescola Mogiana. Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos. Há mais de trinta e cinco anos, cuidando da saúde dos seus olhos. Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você. Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência. Parcelamos em até dez vezes. Rua Voluntários da Franca trezentos e quinze, bairro Estação. Fone três sete dois um zero meia oito nove. Venha realçar seus olhos com muito charme e visual. Churrascaria Recanto do Cupim. Pra você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós. Mais uma deliciosa opção para Franca e região. E além do rodízio, servimos também variados pratos alacarte e o suculento cupim casqueirado. Churrascaria Recanto do Cupim. Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias. Rua Célio Serqueira, dezoito zero sete, no complexo Galo Branco. Disque entrega, três sete dois três zero 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 sete. Churrascaria Recanto do Cupim. Escola de Música Quintal do Poeta. Aqui você encontra cursos de canto, violão, piano, canto em inglês, flauta, guitarra e baixo. Musicalização para todas as idades, inclusive para alunos especiais. Ligue três quatro zero nove sete nove dois três. Quintal do Poeta. Rua Augusto Marques, dezessete e dezoito, no centro de Franca. Olá amigos, estamos de volta. É aqui com o nosso prosa, café e viola. E como eu disse no bloco anterior, estou tendo o prazer de receber eles que vêm da cidade de Caconde. Eles que já estiveram aqui há mais ou menos uns dois anos atrás, se não me falha a memória, e estão me dando o prazer de recebê-los novamente. Estou falando de Jefferson e Cauã. Ah, ô moça, como é que está? Está bom não, Sabino? Passaram bem nesse tempo que vocês ficaram longe daqui? Ah, passaram bem, você viu, mas deu uma engordada. Só você dá uma enhada em nós que você vê, primo. Estamos parecendo um duroque, né? Pasto lá, está bom, né? É, está bom demais. Graças a Deus, é... O programa ajudou muito a gente, graças a Deus abriu muitas portas para a gente. A gente só tem a agradecer a você e todo o pessoal do programa. Agradecer também pelo convite, né? Novamente a gente está aqui. Isso aí. E para a gente é um prazer muito grande estar aqui cantando para vocês. Coisa boa saber disso, essa é uma das missões do programa, né? Abrir as portas para as novas duplas, né? Novos artistas aí do Brasil afora. Vou cantar, começar cantando, depois ainda continua a prosa? Vamos. Vamos embora, hein? Vamos começar com o quê? Vamos fazer uma moda do Tião Garreiro, Cobra Venenosa, uma moda muito bonita que a gente é muito fã do homem. Vai lá. Vamos lá? Você não sabe o veneno que as cobras têm. Pois quando ela dá o bote, balança o guiso também. A cascavel é traiçoeira, quando ela quer se vingar, balança o guiso contente na hora dela picar. A urutu é perigosa, de ruim não se manifesta. É cobra tão venenosa que traz uma cruz na testa. Jaracuçu, Deus o livre quando ela chega a picar, deixa o cenar dos dentes e a cicatriz no lugar. Mas uma coisa eu lhes digo, por cobra já fui picado, cascavel, caninana, urutu, esse malvado de toda já me livrei. Mas desse veneno amargura, existe um contraveneno, por isso tudo se cura. Mas tem uma cobra lá do mato, a boca lá do sertão, que traz o veneno no zóio e ataca no coração. Essa é um avesso e picado. E um dia trago no peito a cicatriz da saudade. Já vai fazer quase um ano, que eu deixei o meu sertão. Por um veneno nos olhos, já atinge o meu coração. Uma cabucra do mato, que tanto mal tem me feito. Uma olhada me deu, foi um veneno perfeito. Essa cobra venenosa, cobra em forma de gente Talvez a mais perigosa, pode matar de repente Procurei tantos remédios Andei por toda a cidade Mas tal qual não existe Nada que cure a saudade Agora vou repetir A história mais dolorosa Essa camocra do mato É a cobra mais venenosa Obrigado A gente se identifica bastante com ela É uma música que a gente gosta de cantar demais E agrada todo mundo Sempre agrada Bom, você falou que andou fazendo umas coisas boas nesse período aí Do tempo que vocês ficam Estou até ganhando uma camiseta aqui É um kitzinho nosso aí Um kitzinho aqui com dois trabalhos aqui dentro É um CD e um DVD, é isso? Um CD e um DVD Depois eu vou abrir a camiseta também Mostrar aqui Muito bom Aqui está um CD Mostrar para o Flávio aqui CD E aqui um DVD Se não me engano São cinco músicas Isso São cinco músicas de autoria nossa E tem entrevista Falando da carreira Falando da história Isso Esse é um DVD que a gente fez Para o pessoal conhecer mais da nossa carreira Conhecer as músicas novas também O pessoal vai gostar bastante Tem também no YouTube esse vídeo O pessoal pode procurar lá também Fica mais fácil, né? Certo E é só entrar no nosso site www.jefferson.com.br www.jefferson.com.br Lá tem o link das nossas redes sociais E o link para o vídeo E já estou sabendo que tem Mais um projeto em andamento É isso aí Graças a Deus Agora, graças a Deus Estamos trabalhando aí um disco novo É inteiro autoral A gente está produzindo com bastante carinho E a gente trouxe uma moda exclusiva aqui A gente nunca cantou em lugar nenhum Ela está no Pocket Show, né? A gente vai colocar no CD Uma Nova Roupagem para ela Vai ter a participação dos nossos ídolos Mocoque Paraíso Graças a Deus A gente conseguiu Essa honra de cantar junto com eles Então a gente Trouxe essa moda hoje Para a gente estar cantando para vocês Aqui em primeira mão Que é a sua, né? Isso, é uma moda de composição nossa Chama Viola Tem Poder É uma moda bonita aí para o povo Você vai ajudar nós nela? Vou dar uma beliscada aqui Vamos lá Dá uma força para nós Vamos lá Viola só você me entende Sabe dos meus sentimentos E sempre que você chora O peito põe pra fora Toda essa amargura É que o seu ponteado Me deixa tudo arrepiado E me transporta pra outro mundo O que seria de mim sem você Sem o velho pagode O caterete Sem o som que preenche O ouvido da gente Viola tem poder Não te trocaria por nada Nem por pés de café O boiada Herança do Tião Trago no coração Minha joia rara Viola só você me entende Sabe dos meus sentimentos E sempre que você chora E sempre que você chora O peito põe pra fora Toda essa amargura É que o seu ponteado Me deixa tudo arrepiado E me transborda pra outro mundo O que seria de mim sem você Sem o velho pagode O caterete Sem o som que preenche O ouvido da gente Viola tem poder Não te trocaria por nada Nem por pés de café Nem por pés de café O boiada Herança do Tião Trago no coração Minha joia rara Valeu, obrigado Valeu É isso aí Que vai estar no próximo CD de vocês Vai estar no próximo CD nosso Participação do Mocoque Paraíso Só isso Não, tá bom já, né Uma das maiores ouvras do Brasil De todos os tempos Participando Vai ser o segundo trabalho Terceiro, né Contando com esse DVD O terceiro Isso, o terceiro trabalho nosso De Jefferson e Cauã Vão ser doze faixas E inteira autoral Também Músicas novas, inéditas Pessoal pode esperar Aí vai ter muita coisa boa Pra quem quiser contratar vocês Como é que faz? Rapaz Isso Pode entrar no nosso site www.jeffersoncauãoficial.com.br Tem um telefone do nosso escritório Que é DDD19 3662-2586 JK Produções e Eventos Tem também um telefone de celular Se o pessoal quiser ligar TIM 982926200 Falar com o Fernando Semensato Nosso empresário Legal Porventura Não deu pra gravar Tudo aí É só acessar Jefferson e Cauã Até vou mostrar aqui Na camisa Que fica mais fácil Do cabelo gravar em casa O camiseta que eu ganhei aqui Jefferson e Cauã .com.br Lá tem todas as informações Meninos Beleza? E nós estamos também Recebendo a visita Do grande parceiro nosso Que é lá da terra De vocês Vem com vocês, né? Isso Beto Firmino Beto Firmino Companheiro nosso Beto Firmino Lá da Rádio Clube de Cacô Rádio Clube de Cacô Junto Obrigado Beto Firmino Obrigado pela presença Obrigado pela parceria Obrigado por confiar No nosso trabalho Levando o Prosa Café e Viola Pra mais longe ainda Obrigado e volto sempre Mais um Badão Vamos fazer uma outra moda do Tchão Certo Também que a gente é muito fã Vamos fazer Preto Velho E ele aí é uma moda Bonita demais Isso é bonito Aliás Eu lembro De que eu tinha sete anos de idade Né? E eu vi um movimentão Lá na praça de Pratap Assim Era a época Na época ainda tinha Show Mício, né? Tinha Show Mício Isso Sei lá Vai bastante tempo já Vai Só vai pedrado Eu tinha sete anos E eu lembro que tava um movimentão Assim Gustavo Tava um movimentão danado E tinha um caminhão E eu fui Fui no meio da turma Assim Passando no meio das pernas De um Pé de outro Subi no caminhão Na hora que eu subi Eu vi dois cabocão Assim cantando Preto Velho Tinha o Carreiro e o Pardinho Eu tava mais ou menos Um metro dos dois Assim Eu nem imaginava Quem que era Só sei que eu Eu lembro que eu Gravei Essa imagem na cabeça E eu escutei a música inteira Eu acredito que Depois dessa moda Eu disse e fui brincar Porque é a única coisa Que eu lembro Mas uma coisa Que ficou pra sempre Na minha memória E nunca mais Tive a oportunidade De vir novamente É uma dupla Que marca muita gente Marcou a vida de muita gente E marca até hoje É isso aí Vamos lá Vamos lá então Preto Velho Perguntei ao Preto Velho Por que choras, meu herói? Preto Velho respondeu É o meu coração que dão Eu já fui bom candeeiro Fui carreiro e fui peão Já derrubei muito mato E já lavei muito chão Com carinho carreguei Os filhos do meu patrão Em troca do que eu fiz Só recebi gratidão Perguntei ao Preto Velho Por que choras, meu herói? Preto Velho respondeu É o meu coração que dói Sempre chamei de senhor Quem me tratou a chicote Livrei o patrão da cobra Na hora de dar o bote Eu sempre fui a madeira E o patrão foi o cebote Sofri mais do que boi velho Com a canga no camote Perguntei ao Preto Velho Por que choras, meu herói? Preto Velho respondeu É o meu coração que dói Na terra eu tirei o ouro E o patrão fez seu anel Agora que eu estou velho E o meu patrão mais cruel Está me mandando embora Vou viver de léu em léu O que me resta é esperar A recompensa do céu É o meu coração que dói É o meu coração que dói Obrigado, moça Valeu, obrigado Está aí, Jefferson O pessoal da produção Aos companheiros aqui Muito obrigado pela presença A banda aqui Para acompanhar a gente E que o papai do céu Abençoe cada um de vocês E se Deus quiser A gente vai estar de volta Trazendo trabalho É só chamar que não é vorta É isso aí Volta sempre Vocês vão continuar com a gente Sim, sim, sim O cafezinho já está servido Vocês vão sentar aqui com a gente Daqui a pouquinho Tem mais coisa boa Aqui no Prosa Café e Viola O programa está Bão demais da conta Antes de chamar o comercial Quer mandar um recadinho Para você que está curtindo Prosa Café e Viola Vamos falar da ótica visual Ótica visual Que há quase 40 anos Atende Franca e região Oferecendo o que há de melhor Em ótica São as melhores marcas Vários modelos Para você ver qual fica melhor Com o seu rosto Com o seu olhar E um preço muito, muito justo Você encontra isso Lá na ótica visual Que fica na rua Voluntários da Franca Na esquina com a praça da estação Ali no coração da estação Aqui na cidade de Franca Você que está fora de Franca Na região Vale a pena dar um pulinho aqui Para conferir o que eu estou falando Ótica visual E lembre-se O nosso novo visual Passa pela ótica visual Parceira aqui do Prosa Café e Viola Vamos para um rápido intervalo comercial E na sequência Os irmãos Galante e Gustavo Aqui para você Você sabia que o sorriso proporciona melhor a física e emocional? Quer sorrir melhor e mais à vontade? Fale com o Dr. Wellington Ele traz uma nova maneira de alinhar os seus dentes É o aparelho invisível Isso mesmo, invisível Não precisa colar nada sobre seus dentes E fica totalmente imperceptível E se você tiver falhas de dentes O Dr. Wellington disponibiliza implantes dentais E próteses sobre implantes Em Franca, Rua Líbero Badaró 1445 Fone 3723-3957 CRO 55744 Fale com o Dr. Wellington E sinta prazer em sorrir A América Você pode apostar Em quatro horas Piora o Dr. Wellington Em Norbert O Dr. Wellington E ós 318-39-37 38-39-37 Transporte com Ilha 24 horas Piora o Dr.. Fast Wrestling Coach Toca! Confecções e presentes. A loja da economia. Peças a partir de 12 reais. Aqui você encontra roupas para toda a família, do P ao GG. Feminino, masculino e infantil. Sandálias, bolsas, acessórios, presentes e muito mais. Rua Ouvidor Freire 1987, em frente ao Poupa Tempo. Telefone 3409-7094. Toca! Confecções e presentes. O para-brisa do seu carro está trincado? Quebrou? Vem pra cá! Leão Acessórios. O vidro da porta não sobe. Tá emperrado? Leão Acessórios. Mão de obra especializada. Ótimos preços e facilidade para pagar em até seis vezes nos cartões Visa e Mastercard. Para-brisa, borrachas, máquinas de vidro elétrico e manual. Fechaduras, engates, protetor de cárter e muito mais. Em Franca. Rua Freire Germano 2268. Anexo ao posto Três Colinas na estação. Fone 16 3720-7600. Leão Acessórios. Jagmar. A Força do Aço. Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante. Você é atendido de acordo com sua necessidade. Temos uma variedade de produtos como aços 1020 e 1045, aços especiais, bronze, barra chata, entre outros. Cortamos chapas até 100 milímetros. Corte e dobra de peças diversas. Temos também venda de alumínios em chapas. Todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente. Acesse www.jagmar.com.br. Rua Francisco Marques 1570, Vila São Sebastião, Franca. Telefone 16 3720-9898. Jagmar. A Força do Aço. Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca, São Paulo. Bom, agora, dando sequência na nossa empreitada aqui, estou tendo o prazer de receber eles que estiveram cantando aqui neste palco há mais ou menos uns 5 anos atrás. E estão de volta, para a minha felicidade, os irmãos francanos. Estou falando de Galante e Gustavo. Aê, cara. Ô, Ronaldo, bom? Tudo bem? Bom demais, ué. Rapaz, quando você vinha, você não falava grosso. Quando você veio da outra vez, você não falava grosso desse jeito, não. Ah, então. Acordei um dia e a voz estava meio grossa. E ficou? Ficou, sim. Gustavo, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo? É um prazer imenso a gente estar aqui mais uma vez participando deste programa. Pela segunda vez, após 5 anos, né? Isso. Só que da outra vez, estava invertido, né? A formação da dupla. Eu fazia segunda para ele. Certo. E ele fazia primeira para mim. Então, agora nós invertemos. Depois da mudança de voz dele, ele partiu para a segunda. Deu engrossada na voz aí. Então, vamos ver como é que ficou esse tempo 5 anos depois. Vai começar com o quê, Gustavo? Vamos cantar uma música do compositor e violeiro, que nós somos fãs também, João Carreiro. Chama-se Casinha Verde, essa linda canção. Oh, isso é bonito. Oferecer para todo mundo estar aí presente. Vamos lá. Tem muita gente que olha e não vê, pensa que a vida é só aparecer. Onde eu moro é casinha modesta, é tão pequena a minha residência. Tem muita gente que de mim tem dó, imaginando que eu vivo sofrendo. Meu companheiro é engano seu, onde tem Deus é lá que eu tô vivendo. Casinha Verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E o enfeite que mais me encanta, são as crianças e a minha beleza. Sou jardineiro e com muito orgulho, eu desempenho minha profissão. E vira e mexe a vizinhança chama, e eu atendo de bom coração. Tudo que eu faço, a Tereza tá junto, ela é feliz e eu demais com ela. Todo domingo pra agradecer, pode chover que nóis tá na capela. Casinha Verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E o enfeite que mais me encanta, são as crianças e a minha Tereza. Casinha Verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E o enfeite que mais me encanta, são as crianças e a minha Tereza. São as crianças e a minha Tereza. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Rapaz, ficou boa a dupla, hein? Cinco anos depois, eu já tô sabendo que vocês tão rodando por aí bastante, então vou falar sobre isso agora. Mas eu ainda não tinha visto esses dois cantando. E ficou baú, rapaz, gostei muito. Até que ficou mais ou menos, né? Muito obrigado, Ronaldo. Os elogios vindo de você, né? A gente não precisa falar nada, mas... Nós vamos aprendendo aos poucos, aperfeiçoando a dupla. Que graças a Deus, com três meses de dupla, nós tivemos a satisfação de estar gravando o quarto programa. O quarto já? Esse aqui tá inteirando o quarto programa. Onde vocês passaram? Onde vocês passaram? O primeiro foi no Viola Minha Viola, né? No especial de Lio e Léo. Ô, coisa boa. Graças a Deus tivemos a grande honra de ser convidados. Pelo grande cantor e violeiro Léo. Sim. Que eu tive o prazer de acompanhar essa dupla mais de seis anos. Aliás, nós viajamos juntos, né? Sim, sim. Tocando pra esses baluartes da música caipira, né? Sertaneja do Brasil. Com certeza. Que foi o Lio e Léo. E o segundo programa agora, nós gravamos na TV Sudoeste, aqui de São Sebastião do Paraíso. Ô, abração pro pessoal da TV Sudoeste. Que você conhece muito bem também, né? Sim, pessoal. Tá com o Valder Lima. E também, agora tivemos a honra e satisfação de gravar o Brasil Caipira, lá de Brasília. Com o Luiz Rocha. Com o nosso grande amigo Luiz Rocha. E agora aqui, no Prosa Café e Viola. E agora aqui. Três meses de programa? Três meses de dupla, quer dizer? Desculpa. Três meses de dupla. Oficialmente. É que vocês devem cantar desde menino também, né? Eu comecei com sete, e ele começou mais ou menos com uns quatorze? Foi com uns treze anos. Treze anos. Ele demorou um bocadinho mais, mas vocês juntam bastante tempo cantando. Eu não tinha apanhado o gosto da coisa ainda, sabe? Que bom que apanhou o gosto. Mais um, Valder? Obrigado. Vai mais uma? Vamos lá. Vamos cantar um pagodão agora, um pagode de Viola. Do saudoso, inesquecível Goiano, né? Oh, Goiano. Grande influência. Porque eu acho que depois do grande mestre, Tchão Carreiro, Bambico, o saudoso Tchão do Carro e Zé do Rancho, que pra mim foram os maiores, né? Certo. Arranjadores na música Raiz, ele também deixou o seu estilo, a sua marca, que é inigualável, né? Ninguém imita, né? A gente escuta a Viola do Homem, até no Japão a gente conhece que é o Homem tocando, né? É o Escona, com certeza. Oferecer pros meus pais que estão aqui presentes, e pra todos os nossos amigos aí presentes, beleza? Vamos lá. As imas desse pagode segue a carreira do ó, do começo até o final vai ser uma ima só. Fiquei triste nesta hora, me deixou e foi embora, como o vento leva o pó. Não atravessa a pinguela, cachorro que é rabicó, num duelo, galo e índio derrota o carijó. Folhas secas se aglomeram nas ramagens de cipó. Gosto muito de cantar, eu só não gosto de forçar os limites do gogó. Desde a infância eu fui o dengo da minha avó, das garotas do meu bairro eu também sou o xodó. Passarinhos fazem festa, mas quem enfeita a orquestra é o cantar do coió. Eu não aprendi jogar o jogo de dominó, aprendi jogar o que abre e abobrinha com jiló. A derrota do esperto é pensar que sou bocó. Não como a carne do bode, terminei o meu pagode, só na carreira do ó. E aí, muito obrigado, gente, pelo carinho e os aplausos de todos vocês. Tá aí, coisa boa, galante, Gustavo. E não é que o Gustavo aprendeu direitinho com o Goiânia, rapaz? Rapaz, a gente tenta, como se diz, eu sempre digo, na música, em qualquer estilo, nós somos sempre grandes aprendizes, né? Com certeza. Mas é através desses mestres que nós vamos aprendendo um pouquinho. E nós somos, ó, ó, em primeiro lugar, nós somos muito temosos, né? Mas tem que ser, né? Então não chega a lugar nenhum. Pra quem quiser contratar galante, Gustavo, como é que faz? Quem que é o porta-voz, sabe os telefones de cor? Como é que faz aí? Só eu mesmo. É mais o Gustavo, né? Passa pra gente aí, Gustavo. É no DDD16, né? 99166-9262. 99166-9262. Falar diretamente com você. Isso. Coisa boa. Bom, eu vou querer que vocês votem aqui rapidinho, tá? A hora que vocês quiserem votar é só chegar. Bom, quer cantar aí de novo, tá? As portas estão abertas, como sempre esteve. Muito obrigado, Ronaldo. A gente gostaria de agradecer mais uma vez ao Aldermir Prado, a você, que além de ser um grande apresentador, é um grande músico. E parabéns pelo seu mais recente trabalho, que eu não tenho ainda. Vou te cobrar aqui. Tô te cobrando aqui. Ah, tá acabando. Dá pra acabar aqui na Jajita, é isso? Sou fã lá de duas modas. O CD completo ficou 100%, mas a música do Rio Grande e a música da Casinha lá. Ô, Casinha de Madeira. Isso. Parabéns. Repertório excelente com a produção também do Marquinhos Prado, que é um grande fera na música aqui. da nossa cidade franca e região, né? Sim, com certeza. Conhece pouquinho, né? Rapaz, o homem é fera demais, hein? O CD foi gravado lá no estúdio Marcos Prado. Pra quem tá querendo gravar um trabalho, quem quer gravar um CD, com altíssima qualidade, dá um pulinho lá no estúdio Marcos Prado. Ou você pode dar uma ligadinha. 3409-7923. 3409-7923. O estúdio Marcos Prado fica ali na rua Augusto Marcos, número 1718. Tá no centro de Franca, no coração de Franca. Juntinho ali com o Quintal do Poeta, que é a sua escola de música aqui na cidade de Franca. Beleza? Agora nós vamos de moda e de viola, é isso mesmo? É isso mesmo. Antes eu gostaria, se você me permitir, de agradecer a banda aqui maravilhosa, que nos acompanharam. Vamos falar o nome dos caboclo aqui. Fábio Borges, ali na percussão. David Racha, o violão. E Ítalo de Castro, ali no Contrabaixo. Beleza? É isso aí. E pra quem quiser também conhecer um pouco do nosso trabalho, Ronaldo, é só estar acessando nas redes sociais, entrando no YouTube, e acessando lá Galante Gustavo. Lá tem várias músicas que nós gravamos. Certo. É só entrar no YouTube e curtir lá, compartilhar. É Galante ou Galante? Galante. Galante e Gustavo, isso. Beleza. Nós gravamos um pouquinho de umas canções raízes e algum batidão lá. Certo. Tem até Paixão Goiana, do saudoso Ronaldo Viola. Sim. É. E conhecendo um pouco do nosso trabalho, é só entrar no YouTube e acessar lá Galante Gustavo, que verá um pouquinho do nosso trabalho. Bom, eu sou apaixonado por moda e viola, agora eu vou até cruzar as pernas aqui, cruzar os braços pra apreciar os meninos cantando. Qual é que vai ser a moda? Essa moda de viola é a composição do Saldoso Chão do Carro, grande, né? Saldoso Chão do Carro. E gravação de Pardim e Pardal. Os nossos ídolos, né? Grandes ídolos. O nome da moda? O Milagre da Chuva. Presta atenção na letra pra quem não conhece, nunca ouviu. Em uma casinha de tábua de pinho, na beira da estrada, num sítio largado, morava um caboclo que tinha dois filhos, o homem sofria, mas sempre calado. Levantava cedo no romper da aurora, fazia o almoço e ia pro roçado. Foi no mês de agosto, num dia tão quente, ele terminava a sua empreitada. Já vinha voltando do seu trabalho, avistou distante lá na baixada. Fumaça subindo no fogo ardente, viu a sua casa toda incendiada. O pobre caboclo tão desesperado, não viu no terreiro seus filhos queridos. Por Nossa Senhora ele chamou, caiu de joelho e fez um pedido, pra salvar os filhos daquela tragédia. Naquele momento ele foi atendido. O céu nesta hora foi escurecendo, forte temporal logo começou. A chuva caiu tão rapidamente, que nenhuma brasa acesa ficou. Foi mais um milagre de Nossa Senhora, e os dois meninos fogo não queimou. E naquela hora ele decidiu, pra ver a imagem da mãe verdadeira. O filho pequeno levou no colo, e o outro andando através sua fronteira. Viajaram a pé vinte e cinco dias, foi agradecer a nossa padroeira. Música 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 Tá aí Galante e Gustavo, salve, salve o nosso mestre, Tchau do carro. Coisa boa, bonita demais a moda, eu não conhecia rapaz, Essa eu ainda não conhecia Foi gravação do último LP De Pardim e Pardal Bom, obrigado mais uma vez Quando quiser votar é só falar A gente que agradece a você, viu Ronaldo Ao Marquinhos Prado, ao empresário Ao Demir Prado e a toda Toda a sua produção, toda a equipe aí E é só fazer o convite que estaremos aqui Rapidinho, muito obrigado a todos vocês Beleza E será feito o convite rapidinho, tá bom? Tá aí, galante Gustavo Bom demais da conta, como eu falei E daqui a pouquinho a gente está de volta Com mais prosa, café e viola Ronaldo Viola Filho E João Carvalho pra você Música 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 Copenhagen, fabricação e montagem De móveis planejados para Residências, escritórios, lojas Todo tipo de ambiente Várias opções de cores em MDF Kit de porta de correr Kit de porta de correr de última geração Gavetas com corrediça telescópica E puxadores em alumínio Conforto Funcionabilidade Praticidade e beleza Fale com o Fran Sérgio É especial e pode contar com toda a assistência Parcelamos em até dez vezes Rua Voluntários da Franca Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721 0689 Venha realçar seus olhos com muito charme E visual Churrascaria Recanto do Cupim Pra você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para a Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723 0007 Churrascaria Recanto do Cupim Duarte Interiores Temos uma linha completa de forro de PVC Cortinas, persianas, divisórias, gesso acartonado, piso laminado, porta sanfonada e papéis de parede Orçamento sem compromisso Rua Ouvidor Freire 2135 Centro Franca Fone 163724 6000 Ou 9 9166 8373 Luxo, beleza, você e sua casa merecem Duarte Interiores Jagmar Esquadrias em alumínio Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante Fabricação de esquadrias em alumínio na cor escolhida de acordo com seu projeto Esquadrias produzidas com o mais nobre alumínio Sua durabilidade é eterna, pois resiste a água, podendo ser usado em janelas, portas, portões, área de piscina, ranchos ou casa de praia As peças são feitas sob medida, de acordo com sua necessidade Acesse www.jagmar.com.br Avenida Nelson Nogueira, 2605 Jardim Pulicano Franca Telefone 163727-7658 Jagmar Esquadrias em alumínio De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca, São Paulo Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante Com o prazer do rodízio É, Churrascaria Recanto do Cupim Promoção imperdível Antes era só a noite, agora é de dia também Seguinte, promoção é rodízio a apenas R$ 24,99 De segunda a sexta, no horário do almoço E a noite de terça a quinta A noite de terça, quartas e quintas E no horário do almoço, de segunda a sexta Rodízio a apenas R$ 24,99 É aqui no Recanto do Cupim Onde você encontra, além do rodízio Os pratos alacrates que continuam uma delícia Agora se quer ficar na sua casa e receber as delícias do Recanto do Cupim É só ligar no disco que entrega 3723-0007 Ou você pode também Acessar o site www.recantodocupim.com.br Ficar por dentro das promoções Tudo o que acontece aqui na casa Ok? Recanto do Cupim O requinte do restaurante Com o prazer do rodízio Parceiro aqui do Prosa Café e Viola E agora eu estou tendo o prazer de receber Aqui na nossa casa Essa dupla que representa O que há de melhor Na música caipira do nosso Brasilzão Estou falando de Ronaldo Viola Filho e João Carvalho Ô coisa boa É isso aí Sabino Beleza Ô Ronaldo Beleza Firme Tudo em paz Graças a Deus É um grande prazer Recebê-los aqui O prazer é nosso estar aqui com você Mais uma vez no seu programa Sim A gente Essa nova formação Ronaldo Viola Filho e João Carvalho Certo Apenas três meses de dupla Mas já estamos correndo o trecho por aí Fazendo os programas de televisão E fazendo alguns shows por aí fora Coisa boa Coisa boa Graças a Deus Estou sabendo E é bom demais ter vocês aqui E logo logo quero que voltem aqui Na nossa Prosa Café e Viola Vai vir muitas vezes Se Deus quiser Obrigado Obrigado Ronaldo Obrigado Vocês já estão acostumados Para começar cantando Depois ainda continua a Prosa Vamos lá Vamos começar com a moda apaixonada Aí um grande sucesso Ronaldo Viola e João Carvalho Começar com o Prisioneiro Ô Vamos lá Ela chegou assim De onde veio não sei Com carinho nas mãos Se ela me soltar agora Eu não vou querer Não quero mais liberdade Não quero sofrer Não quero portas abertas Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Me amarrou com um beijo Me deixou de castigo Nada pude ser seu prisioneiro Não quero mais Não quero mais Não quero saída Não quero saída Quero ser seu prisioneiro O resto da vida Se ela me soltar Se ela me soltar agora Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade Não quero mais liberdade O resto da vida Não quero mais liberdade 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 Eu cantei 22 anos Com o Ronaldo Viola Certo Aí fiz dupla com o João Mulato Fiz dupla com o Roberto Viola E aí Deus acabou colocando na minha vida O Ronaldo Viola filho O filho do Ronaldo Viola Para que a gente desse continuidade No trabalho que nós fizemos Durante 22 anos Para você deve ser muito bacana Isso também né Ronaldo Sem dúvida né Ronaldo Porque na realidade Eu cresci ouvindo E acompanhando o trabalho O Ronaldo Viola e o João Carvalho né Certo E antes de estar aqui como parceiro Sempre fui fã Continuo sendo E eu costumo brincar Que se eu não aprender a cantar agora Do lado desse homem aqui Eu não canto nunca mais Aí eu posso largar a carreira de cantor Coisa boa Bom demais Bom, estou sabendo Que vocês já estão preparando Um trabalho com Um ou dois trabalhos São dois trabalhos Na verdade são dois trabalhos Nós estamos A gente pretende fazer um disco Só os grandes sucessos Do Ronaldo Viola e o João Carvalho Certo E nós vamos lançar 14 músicas Os maiores sucessos E inclusive essa Prisioneiro Nós acabamos de cantar Estará gravada nesse CD Certo E estamos preparando também Um CD de músicas inéditas Bacana Só músicas inéditas É Tem várias canções legais Que a gente está selecionando né E uma até nós vamos mostrar Vou mostrar aqui agora A música É uma música nova Então vamos lá Vai ser agora Próximo? Isso Então vamos lá Música nova É lá maior também É a sequência Do Desatino Do Desatino Na verdade Na verdade Essa música se chama Casal Sem Juízo Eu gravei na primeira parceria Junto com a Araguaia E nós trabalhamos ela Porém se ela não foi Tão explorada né Por ser uma música boa Eu com o João resolvemos Regravá-la E dar uma cara nova nela Então nós fizemos algo diferenciado Porém assim Com a identidade do trabalho Que ele deixou do Desatino A sequência né Então nós vamos mostrar É dele também Composição dele Ronaldo Viola Vamos lá então Casal Sem Juízo Se for pra me dizer O que eu não quero ouvir Melhor que o silêncio fale por nós dois Já chega outra noite ter que discutir Jogar conversa fora e arrepender depois Prefiro a atitude é você ou eu De nós tem um que vai e outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor Amor de verdade Vai bater muita solidão Vai bater muita solidão Ausência e um sorriso O que você precisa Eu também preciso Casal sem juízo Prefiro a atitude é você ou eu De nós tem um que vai e outro ficará Será muito difícil saber quem perdeu Só no final de tudo o tempo dirá Vai bater desespero Vai bater desespero Vai bater saudade Vai bater a vontade de fazer amor Amor de verdade Vai bater muita solidão Vai bater muita solidão Mas pra você que vai e outro ficará Vai bater muita solidão Eu também preciso Eu também preciso Casal sem juízo Obrigado Não tem muita coisa boa pra cantar Vamos tocar uma música agora É um grande sucesso também do Ronaldo Viola João Carvalho E eu tô gostando dos músicos rapaz Pessoal afiadíssimo Ele leva jeito pra coisa Pelo amor de Deus Estão de parabéns Aqui é o Ronaldo Ronaldo Viola Filho aprendendo a cantar E por aí vai Brincadeira, o que é isso? Vamos cantar A Paixão Desenfreada Vamos lá então Pela estrada da saudade Me acompanha o abandono Nas noites de solidão Amanheço sem ter sono No meu peito magoado O desgosto fez o seu trono Herança de um grande amor Que amei Sem ser o dono Pra roubar os seus carinhos Fazia longas jornadas Cabeceado pela força Da paixão desenfreada Ela era a estrela que ia A luz da minha madrugada Para mim ela foi tudo Eu pra ela Foi mais uma desfeitura Desfeitura como tantas que acontece Ela já se esqueceu E quem nunca lhe esquece Quando vou pra aquelas bandas Coração chora e padece Porque aqueles caminhos Mil lembranças Me entristecem Ao passar a encruzilhada No meu cavalo montado Ele quer tomar as regras Ao caminho acostumado Não sabe que aquele amor Já é coisa do passado E não sabe que seu dono Está morrendo Apaixonado Obrigado Obrigado Valeu, muito obrigado 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 Pois a boa Paixão desenfreada Aqui com Ronaldo Viola Filho E João Carvalho Rapaz, bom demais A conta vem Vem moda desse jeito Obrigado Obrigado Bom, eu sou Além do trabalho com o apresentador Em música também do aula Essa é uma das músicas Que vocês gravaram Que a gente ensina pra molecada Tem muita coisa no repertório De Ronaldo Viola e João Carvalho Que a gente está ensinando Pra molecadinha Pra fazer parte do mundo deles também Quando eles buscam a Viola Caipira Maravilha Bom demais Pra quem quiser contratar Ronaldo Viola Filho E João Carvalho Como é que faz? Bom, isso é simples É fácil Basta ligar a operadora 11 993 936869 Operadora 11 993 936869 Liga e fala com o Amaral Amaral E contrata Ronaldo Viola Filho e João Carvalho Pra qualquer evento Em qualquer lugar do Brasil Contrata Ronaldo Viola Filho e João Carvalho Contrata as Marcianas Contrata Campo Grande de Corumbá Contrata uma infinidade de artistas Quem você quiser na sua festa Basta ligar a operadora 11 993 936869 Ok? É isso aí O Paulo Demir está só reforçando ali Que nós também entramos no escritório do Amaral Se quiser contratar Ronaldo Sabino também Já está bom Novidade o Amaral não contou pra nós A gente não sabia O Amaral é coisa boa fazer parte dessa família Lendo o escritório do Amaral Amaral que é um grande nome Está por trás ali Por trás dos bastidores Há muitos anos Levando os artistas a todos os lugares do Brasil Obrigado Amaral pela parceria de sempre Os grandes nomes da música sertaneja Passaram pelas mãos do Amaral Coisa boa Estamos em boas mãos Com certeza Com certeza Bom Não dá pra vocês saírem daqui sem cantar O Desatino O Desatino Inclusive não dá pra sair do show sem cantar Acredito que se a gente deixar de cantar lá no show O pessoal derruba a gente do palco Se esquecer os buscam vocês lá de novo Verdade Então vamos lá Vamos lá O Desatino Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Eu estou desesperado Sinto uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a sombra Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Mas não parei Minhas mãos rodaram firmes no volante Eu caro a ser Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade Foi deixando pra trás É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Vai encontrar um doce Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acabe dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade Saudade me apertou Saudade me apertou Mas não parei É que esse meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um doce veneno E me satisfaz Obrigado Valeu Obrigado 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 Tá aí Mestre prazer Receber Aqui na nossa casa Ronaldo Viola Filho E João Carvalho Obrigado Obrigado João Obrigado Ronaldo Obrigado A gente que agradece mais uma vez Uma satisfação E uma honra Poder estar Voltando novamente Agora com essa nova parceria aqui Queria ressaltar Ronaldo Pra você e todos os telespectadores de casa É um trabalho recente Tem pouco menos de três meses Porém nós estamos Já preparando o repertório Graças ao Bom Pai Já tem acontecido bastante coisa Tem viajado bastante Já fazendo muito show É aquele negócio Que o João tava falando E você também O Amarão não deixa ninguém parado Então a gente tá trabalhando E intercalando aí Esse tempo disponível Pra poder ensaiar Preparar as músicas novas E a gente só tem a agradecer a você Que abre aqui o espaço Pra gente E aos telespectadores O público todo Que compartilha Junto com a gente Essa emoção Porque nós não somos nada Sem o público Com certeza Eu agradeço de coração Mais uma vez A oportunidade que vocês estão nos dando Ao Ademir Ao Ademir Muito obrigado A todo o pessoal da produção Meu muito obrigado de coração A todos vocês Fiquem com Deus E até qualquer hora Um beijão do João Carvalho a todos Tchau gente Um abração pra todos vocês Aproveitar e parabenizar Todo o pessoal que passou aqui Pelo seu programa Estão todos de parabéns São verdadeiros guerreiros Batalhando e levando A moda raiz O Brasil inteiro Obrigado mais uma vez Verdade Obrigado a vocês Obrigadão Ronaldo Viola Filho E João Carvalho O programa teve Bão demais da conta até aqui Tem mais um cadinho No próximo bloco Só que antes Eu quero mandar um recadinho Pra você Pra você que Tá com dificuldade De escutar esses Cantadores Dos miocos Cantando Você pode estar com problema De audição Acabou É isso mesmo Fala pra ele aí Ou fala pra ela Pode estar com problema De audição Tá com dificuldade Pra escutar Faz o seguinte Dá um pulinho No otorrino Faça um exame Chamado audiometria Pra medir a sua perda auditiva Se houver necessidade Do uso de aparelhos auditivos Aí você dá um pulinho Lá na rua Santos Pereira Número 581 No bairro Cidade Nova Aqui na cidade de Franca Na Franca Aparelhos Auditivos Você tem também O acompanhamento Da doutora Mara Que além de Fonoaudióloga Representante dos aparelhos E tem todos os aparelhos É também neurocientista E tem Conhece todo o processo De reaprendizagem Porque na verdade É um Você vai aprender A ouvir Com o uso De aparelhos auditivos A pessoa que Tem essa perda auditiva Quando ela passa A usar o aparelho É meio que Um mundo novo É uma retomada De forma rápida Ao sentido Total Da audição Então tem que passar Por todo um acompanhamento E você ter uma pessoa Como a doutora Mara É uma coisa muito importante Nesse processo todo Eu posso falar isso Com propriedade Que eu sou usuário De aparelhos auditivos E sou cliente Lá da Franca Aparelhos auditivos Então Lembre-se aí Franca Aparelhos auditivos Rua Santos Pereira Número 581 No bairro Cidade Nova Aqui na cidade de Franca Franca Aparelhos auditivos Parceira aqui do Prosa Café E Viola Nós vamos para mais um Rápido intervalo comercial Já já estaremos de volta Bortolote Montagem e acabamento Em calçados Há mais de 20 anos A Bortolote Atende Franca E região Com profissionais Capacitados E equipamentos Modernos Proporcionando Qualidade E agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de Blaqueação Ponteação Costura lateral Rua Paulino Libone 921 Bairro São Joaquim Fone 16 3701 3263 Ou 99213 4813 A Bortolote Monta e acaba O seu calçado Na toca dos retalhos Você encontra os menores Preços em sintéticos Por quilo Confira Verniz Bidim Bagum Curvin Material para tapeceiros E pra você Que fabrica bolsas Carteiras Ou cintas Com investimento baixo Você reduz o seu custo Mantendo a qualidade Do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 Com o telefone 16 3703 4432 Toca dos retalhos A sua melhor opção Em sintéticos por quilo A CDE Consultoria A CDE Consultoria está há mais de 10 anos no mercado Atendendo empresas industriais, comerciais e de serviços em vários ramos de negócio Nosso objetivo é prestar serviços de alta qualidade buscando soluções para os nossos clientes Permitindo que o empresários, permitindo que o empresário ou investidor se dedique ao negócio em si, deixando para a consultoria CDE a gestão compartilhada ou interina da empresa, de forma a permitir que a empresa atinja seus objetivos. A meta da consultoria CDE é atender ao cliente solucionando suas dificuldades e zelando pela integridade administrativa, primando pela qualidade e desenvolvimento de todo o processo da empresa contratante. Seja bem-vindo à consultoria CDE. Voltando com o nosso Prosa Café e Viola, diretamente aqui do Recanto Cupim, na cidade de Franca, São Paulo. Quase no finalzinho do programa. É, coisa boa. O programa teve bom demais da conta. Se você não acompanhou, você pode ficar ligado nas reprises aí no canal 23 da NET, na nossa TV Franca. É um canal só com programação aqui da cidade de Franca. Ou você pode também entrar no site www.prosacaféeviola.com.br E curtir o programa da semana ou programas passados. Você pode ir lá, você tem controle dos programas que você quer ver. Ou também, você gosta de ficar com a orinha no pé do rádio, São mais de 60 rádios retransmitindo o nosso Prosa Café e Viola Brasil afora e até fora do Brasil. Coisa boa, levando o nosso trabalho, né? O que a gente defende aqui com muito carinho pro mundo afora, né? Obrigado a todos os radialistas. Aliás, hoje nós temos a visita de um aqui, o Beto Firmino, lá da Rádio Clube de Caconde, né? Que é um dos que, em parceria com a gente, leva o Prosa Café e Viola Brasil afora aí. Muito obrigado. Mandar só mais um recadinho aqui antes de cantar a derradeira. Falar de uma parceria que tem aqui no Prosa Café e Viola, pra você que tá precisando de registrar um evento, seja casamento, festa de debutante, enfim, qualquer que seja o seu evento. Quer registrar com fotografia e vídeo de altíssima qualidade? A parceria é Roger Fotografias e Flávio Simões. Flávio Simões, né? Que é o câmera que faz toda essa produção da captação de vídeo aqui, faz a edição. Ele trabalha em parceria com o Roger Fotografias. Telefone pra quem quiser contratar Flávio Simões e Roger Fotografias. 9-9-1-2-6-0-1-9-6. 9-9-1-2-6-0-1-9-6. Certo? Roger Fotografia e Flávio Simões pra registrar todo o seu evento aí com muita competência e qualidade. Beleza? Pra encerrar o nosso programa de hoje, eu tenho o prazer de cantar uma música que confiou no meu trabalho, no meu segundo trabalho, está no meu segundo trabalho. A música é do João Carvalho. Aliás, queria agradecer mais uma vez, João, por confiar no trabalho da gente. João Carvalho, em parceria com o Batista dos Santos, uma música que eu, particularmente, acho bonita demais da conta, e fiquei muito feliz em poder gravá-la. A música se chama Água Doce. E vou contar com a ajuda desses três caboclo aqui. E o Ito, além de tocar contrabaixo, também vai fazer uma voz pra gente. Beleza? Vamos lá? Vamos lá? O Riacho de Água Clara Que nasce no pé da serra Formando beleza rara Nos campos da minha terra E a corrente cristalina vai recortando o sertão Na margem cheia de relva Brotam flores coloridas Matando a sede da selva Pra sustentar tantas vidas A fluente de outros rios Não cansa de navegar Enfrentando os desafios Até o encontro com o mar Água doce, mansa e calma O rio também tem alma E a dor béssimo remãs A enceada é seu descanso No calor do sol ardente Deixa o clima mais amê Olhando o corpo da gente Com gotinhas de sereia Água evaporada Vai subindo no morro mar Preparando a chuvarada Virando nuvens no espaço Água doce em correnteza Parece em veias do chão Recorrendo a natureza Vai banhando o meu rincão O arquiteto divino Fez seu percurso sem reis E projetou seu destino Pra matar a fome Pra matar a fome a ser Água doce, mansa e calma O rio também tem alma E adormece o remanso Água doce, mansa e calma Água doce, mansa e calma O rio também tem alma E adormece o remanso Água doce, mansa e calma Água doce, mansa e calma Água doce, mansa e calma E adormece o remanso Água doce, mansa e calma